Em comemoração aos 22 anos. Pois é, vizinha, em curtíssima temporada. De 9 a 12 de julho, quinta a domingo, às 20 horas, no Teatro do Centro Histórico Cultural Santa Casa, Avenida Independência 75. Ingressos antecipados com desconto nas lojas Azul Cobalto, Vasco da Gama 206 e Lime Silva 744. Pois é, vizinha, há 22 anos. Com Débora Finocchiaro, realização companhia de solos e bem acompanhados. A CIDADE NO BRASIL